Bom dia, gente. Olha aqui. Começamos a cavar a parede. Lá botar os canoides, né? Levantamos essa paredezinha aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Pra dividir a cozinha. Curamos ali. Onde vai ser colocado a energia. Aqui no banheiro, já rebocamos. Tá vendo? O banheiro já está todo rebocado. Falta só fazer o furo daqui, ó. Pra colocar um lixo. Que minha esposa esqueceu de fazer. Aqui, a gente já tirou a metade da bagunça. Né? A gente vai começar a rebocar ela todinha. Essa semana. Aqui no banheiro vai ter uma lajezinha aqui no banheiro. Ah, furou aqui pra colocar a energia. Aqui também vai ser uma luz, né? Ligar a luz. Ali vai ser outro também. Aí furou quase tudo já. Aqui foi a marcação. Aqui, ó. Também. Aqui na foto a cortar. Tá só marcado. Também. Aí virando pra cá. Aqui é o sofá meu, né? Tá aqui já. Coberto, mas na poeira. Aqui no meu quarto. Já furou. Tem a marcação, ó. Olha aí. Tudo tem a marcação. Aqui no banheiro também. Só que essa aqui é da encanação. Né? Falta rebocar ainda. E assim. E assim. Por enquanto é isso. Depois eu mostro mais vocês. Nós vamos. Já compramos os fios. Eu comprei os fios. No mercado livre. Aqui, ó. Esse daqui. Tá vendo? Tava muito mais barato no mercado livre. Compramos esse daqui também, sem metro. Esse é 2,5. Compramos esse daqui, que é de 4. E esse daqui, que é de 2,5. E esse daqui, que é 100 metros, que é de 2,5. Compramos isso aqui todinho. Compramos o trem aqui, que eu não sei o que é. Não conheço. Também já compramos as caixinhas. Compramos cimento, né? Pra rebocar a gente tem que comprar mais. Compramos as caixinhas. Pra colocar. Esse aqui é de cano. Pra mostre cano também. Tá vendo? Do banheiro. Porque eu tô no banheiro. E é isso. Se tiver mais alguma coisa, eu volto aqui. Vou trabalhar, né? Pra chegar, se tiver mais alguma coisa, eu mostro a vocês aqui, tá? Como é que tá? Por enquanto, só é isso mesmo. Que... Colcamos. Já rebocamos a sala. Ó. A cozinha. Essa parede aqui, né? E agora, isso aqui, ó. Vai rebocar os quartos. Aqui, né? Também vai rebocar o quarto todinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.